Ateliê na TV, oferecimento, outros Santa Fé Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Sempre, claro, com muita, mas muita alegria que começa mais um programa Onde a Mônica Roma vem especialmente de Boituva Ela que vai mostrar pra vocês uma belíssima almofada em melancia Olha só que lindo, sempre trabalhando com os feltros Santa Fé Já já ela vai trazer todos os detalhes pra vocês Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo, e você? Especialmente aí de Boituva, que lindas almofadas Olha como tá lindo o nosso cenário, né? Isso mesmo, tudo kawaii Sabe essa coisa de ter o olhão, com esse reflexo Tendência, né? Tendência, criançada, as adolescentes estão vibrando com isso E elas têm pedido bastante também pra enfeitar não só os quartos, mas as festas de aniversário Olha que legal, vai pra decoração Exatamente Dá pra presentear também, claro Gente, e na decoração acaba tendo um valor agregado até maior, né? Com certeza, com certeza Gente, olha bem, imagina isso nas fotos, que coisa mais fofinha Tem de tudo, né? E já que os feltros da Santa Fé têm a tecnologia Nobol, que não faz bolinhas A gente pode usar e abusar da nossa criatividade, soltar a imaginação E os nossos clientes vão ficar muito felizes da peça durar São peças fáceis também Bastante Vamos lá? Vamos, ótimo Olha só O que a gente vai fazer? Primeiro vai pegar os moldes e vai recortar nas medidas que tem lá no molde Então, um lado ali é todo verde, pra gente colocar atrás Quem quiser pode pegar uma outra tonalidade de verde, fazer umas tiras onduladas Pra imitar bem a casca da melancia Eu deixei aqui bem simples, pra mostrar pra vocês Pra não complicar Então a gente vai sobrepor, olha O verde, o branco e esse goiaba, esse feltro goiaba tá incrível, né? Apesar da cor dele ser goiaba, ele tá bem a cor de uma melancia Sim, sim Uma goiaba meio avermelhada Linda Então, só pra dar um charme, a gente pode colocar essa fitinha com os pomponzinhos bem aqui Vai costurar, pode usar o ponto alinhavo, pode usar o caseado, pode usar cola quente Você leva na máquina pra ganhar tempo? Sim Pra ganhar tempo eu fiz todo esse caseado na máquina, mas a pessoa pode fazer da forma que achar melhor O importante é que ela faça, se sinta segura, com vontade de fazer Olha, vai posicionar aqui, vai passar a máquina, ou a costura à mão, ou a cola, enfim Colocou isso aqui Vamos pra outra etapa Vou colocar aqui do lado Olha só, aqui já está costuradinho Eu posicionei os olhinhos bem recortadinhos Aqui, isso, perfeito Já posicionei, já colei E aqui estão as sementes Então vai pegar várias sementinhas Vai espalhar por toda a peça E vai usar uma cola de boa qualidade Pra que depois a peça não fique com as sementinhas se soltando Então vai passar a cola, vai deixar tudo bonitinho, bem espalhado Mas tomando cuidado pra não contaminar a peça, né? Não deixar muito Não poluir muito Não poluir, exatamente Terminando essa parte decorativa, vai sobrepor Aquele verde lá do fundo Vai sobrepor Vai deixar uma abertura aqui embaixo De mais ou menos Colocar o direito com o direito com costura criativa ou patchwork Pra depois virar a peça Exatamente Deixa aqui mais ou menos quatro dedinhos Faz a marcação Costura, volta toda E vai então desvirar a peça Olha quantas almofadas a Mônica teve que fazer, né? Gente É bastante bilhão Eu dou aula só pra crianças Imagina as suas não tão ansiosas Pra pegar o passo a passo meio que começado, hein? Colocar o contato também da Mônica, né? Pra criançada ela de Boituba E das cidades vizinhas, né? Queiram fazer uma aula com ela Exatamente, é bem legal Você tem aula também pela internet? Tem também Algumas aulas pelo YouTube Tem muita live acontecendo Não pode perder Muita novidade e costura descomplicada Olha Já desvirei A gente vai encher Colocar aquela fibra ótima da Santa Fé Que tem uma consistência de fofinho Mas ao mesmo tempo Ela preenche a peça toda Dá a impressão que um saquinho não vai dar Quando você ver Sobrou Certo? E pega aqui pra mim Muito obrigada Essa peça Propositalmente Eu trouxe aberta Olha Ela está aberta Então, ó Enchi Deixei bem recheada Uma dica é sempre colocar nos cantos primeiro Porque senão Fica muito estranho Exato Eu peguei uma linha amarela, gente Pra contrastar Porque se eu colocasse no verde mesmo Vocês não iam conseguir enxergar os pontos Mas Aí na casa de vocês Coloquem No mesmo tom do verde Pra finalizar Ó A gente dá uma puxadinha assim Pra ver Como é que vai se encaixar Ó O nozinho Da linha A gente coloca lá dentro Bem escondidinho Puxou Só pra ver de novo, ó E aí Pode usar O ponto invisível Pode usar O alinhavo Pode usar O chulhado Ó Vou começar com o chulhado Pra quem não sabe fazer Tô pegando Os dois feltros Bem na pontinha Ó Virei as beirolinhas Do feltro lá pra dentro Aqui eu tô fechando no chulhado Mas se você quiser fechar No invisível Então coloca um pouquinho pra cá Puxa Um pouquinho pra lá A gente capricha, hein, tá? Olha aí Eu mal estou vendo O que estão fazendo Não, não, não Mas tá mostrando muito bem É claro que aparece um pouquinho Do amarelinho Sim Mas se fosse verde Estaria aí Escondidinho E é isso aí Vai fazendo O ponto que você Se sente mais segura Que gosta de fazer mais Que acha que o acabamento Fica perfeito Só caprichar Finalizar E aí tá o feltro Santa Fé O site, né? Que tem muitas novidades Pra vocês E eu quero mostrar Aqui as outras almofadas Que ela trouxe Que linda Tem toda salada de fruta Aqui Tem maçã Exatamente Tem abacaxi Tem morango Tem de tudo um pouco Tem nuvem Estrelinha Tem até uma sacolinha ali Doutor Que é um sorvetinho Que pode ser usada Como sacolinha De lembrancinha Enfim E é isso aí Tem de puxar saco, né? Se tivesse Exato Se tivesse No palitinho, né? Puxar pelo palito Eu não sei, né? A gente vai pensando tudo aqui Sabe o que eu gosto? Disso que você tá falando Cada um vê a utilidade Que precisa Não é? E peças úteis Coloca aí o contato Da professora Mônica Todo dia que ela vem De Boituba Especialmente aqui Pro nosso programa Tá aí o Instagram dela Facebook Pedacinho Quero todo mundo Olha Que gostoso Muito legal, viu Mônica? Parabéns Obrigada Pelas suas peças Estão muito bonitas Bacana Quero ver todo mundo fazendo Tenho certeza